Acabei de postar um vídeo novo, agora você postou, vocês vão ver, eu não vou estar mentindo não Minecraft, Minecraft, o único vídeo galera que eu postei, eu postei vários hoje, tá aqui Mano, eu já tô cansado, já tô cansado de ser o pobrezinho, tô cansado Eita já, tá me seguindo a reportar O que 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 aconteceu galera? Sai desse mod, tô sentindo que vai ter um hacker Espera, era um Minecraft, Minecraft Um de nove, outro de nove, não Oito Mentira que eu só posso entrar em dois Não, não, não Ainda espera, era um Minecraft, Minecraft Olha aí galera Eu também tô moldando Tá parecendo a cor Eu sou a mim, eu sou a mim Sai também, vou deixar esse cara sozinho Alerta Alerta Fazer o alerta do Among Us Alerta do Among Us, Among Us foi hackeado Não tô nem aí Isso, tô nem aí Isso mandou Mandou deixar esse hacker entrar Um hacker vai entrar para jogar O que que ele vai fazer lá? Hum Foi Foi Oh Ele, espero, era um Minecraft Minecraft Tá bom né? Tá bom, então eu vou jogar sozinho O Ian não desceu jogar Jogar de paz em paz Eu não espero Era um manicure Manicure No vermelho Eu não gosto de você Né, eu vou esconder logo Esse corpinho aqui Você tá vendo galera Deu pra esconder, olha Todo mundo acha que eu tomou uma bolinha atrás Mas é um Foi Averitiu Foi Desnumalaga Não me espera Era um Ah não Não Não, 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 não Não, 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 não Vou apertar no botão não Eu vou sim Não vai não Eu vou sim Tô nem aí Ih, morreu Nada de errado Entrar aqui na ventilação Tá morto Tá morto Eu ia ser um Um tempo bem pertinho daqui Acredita galera Preto Nananá Desculpa É porque eu só impostor Viu Mas não queria fazer isso com ele Mas só que eu tenho que fazer Porque eu só impostor E o impostor me controla Tem certeza que aqui vai ter uma pessoa Eu não te juro Que aqui ia ter uma pessoa Mas não tem Eu juro galera Que se eu ir Passar perto de uma pessoa Eu só tô apertando aqui Impostor 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 Matou E matou não Ai não É um não Quem chega lá Lá mesmo Eu Não É você não É eu Ah não Tá lá do outro lado Vai tampar minha porta Tá bom E sujou Não sujou não Sujou não Sujou não Sujou sim Vai botar esse copo Lá mesmo Ah não Não se espira galera Não tem todo mundo Calma aí É porque eu não tô olhando Eu não tô olhando Galera Eu tinha enjumbrado Que eu tinha matado todo mundo Chega Que do céu Não sei se eu ir Não é eu ler Todo mundo Bota aí Aí eu falo É repetido Que chato Não adianta Matar as pessoas Sobrevive Laranja Laranja Vai tá vivo Não tem mais laranja Não tem mais laranja Farando o que De nada De nada De nada É É Lá lá Galera Eu vou logo Todo mundo que matava Vou reportar Por que Por que galera Porque Eles vão ficar fora Da nave E De nada Até As pessoas Não vão mais existir Legal né Não Acho que ele tá preso Na minha mão É sério Galera Juro que Quebrou Por que Voltar em mim Duas pessoas Deu Voltar em mim Galera Que triste Não tem uma pessoa Que é expulsa Dessa Lave Onde espera Era Maniclet Maniclet Chica Tô nem aí Eu sei Galera Que não tem Ninguém Aqui Não tem Tempo Que tarefa Mais fácil Pá Quem eu voto Finalmente Ganhei uma partida Ah não Não ganhei Não Não ganhei Quero Galera Chegamos Usar o seu destino Não Chegamos Não Vocês tão vendo Aqui Ah não Quero fazer Essa task Para Tecle 1 Ok Tecle 1A 1A Iba Eita Eu tenho que fazer Todos esses 3 3 B1 Livre B4 Ah não B4 B4 Oxi Nem fiz A task Inteira Pois Eu só Impostou Eu vou ficar por aqui Eu vou mostrar A todos os destinos que tem Tem até o mundo apolo E só porque o mundo apolo Galera É muito fácil Vocês vão ver E saber se tá morto ou tá vivo Tá todo mundo aqui vivo Só falta 5 minutos Pra mim matar esse daqui Olha esse 1 aqui Matei 1 Eu que olho Pronto Tá morto Isso Isso Eu gostei Da fala Pronto Tá morto Um pouquinho Engraçado Tá nem aí Galera Ah não Minha cara Tá doido E morreu Deixa Não 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 Quero sair Ai Não 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 Quero Entra Eita Galera Eu tô dando ali A minha boca Não Deixa eu postar na minha cara Deixa eu enrolar alguém Eu enrolar logo pra cima Viu Bora Quanto vai dar morto E morreu 2 E pronto Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se quiserem jogar Eu jogar Among Us comigo Eu só peço que dá o nome Vi C T Só o instante mesmo Mas vocês podem me achar Vou mostrar quem eu sou Olha Eu vou Eu vou Vou botar Olha Se vocês Se vocês Verem Essa pessoa aqui Que é parecida com o Celbit Vocês Procuram ele Não pesquisei Celbit Pesquisei Vicente E E aí Pronto Hum Eu espero que vocês tenham gostado No vídeo Só vou ver Se eu consigo fazer Pastira de Among Us Com alguma pessoa Aí quando eu conseguir Volto com vocês Nem precisa eu falar Volto com vocês Galera Façam essa fala aqui Deus Cuida de nós Você impostou Não tem problema não Vou fazer as testes Já Comecei correndo A porta Mentira Ele tá mentindo Já sei quem é Eu já sei Quem é Qual é a cor dele mesmo Azul azul Eu vi Galera Eu vi Vocês viram Né Pronto Enviei Volto nele Ele não tá sendo contra Não Eu tenho certeza Ela é magna Mano Faltou Tem Tem Galera Quando Passar no Eu vou Voltar com vocês Galera Acreditarem em mim O impostor Foi pra fora Da nave Não era Não Então Espero que vocês Já gostaram Descrevido Deixem lá Se inscrevam Na canal Deixem Injetivações Espero que vocês Vem Entendido Deixem lá Se inscrevam Na canal Deixem Injetivações E Vambora lá É o próximo Víde Então Claro Vou colocar Aqui a mosquinha Do final Não é Não é Já já eu volto aí com vocês. Só vou entrar aqui em uma dígita pra cá e vou morrer. Aí pronto. O que é? A CIDADE NO BRASIL 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 FALOU? BEIJOS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL